Salve, salve, torcedor do Tricolor. Chegando para fazer a análise de mais uma atuação broxante, de mais uma atuação lamentável, vergonhosa e patética do Fluminense. Desta vez pela Copa Sul-Americana, mais uma vez diante da sua torcida. Com a torcida do União fazendo a festa aqui no Maracanã, como não podia ser diferente, para eles é uma vitória. Para o Fluminense, esse empate é uma derrota. E ele significa muito mais do que possivelmente ser eliminado na Copa Sul-Americana mais tarde. Esse resultado complica muito as chances de classificação do Fluminense. Mas quando a gente olha para esse time jogando, a gente realmente não acredita que o Fluminense vai poder alcançar ou alçar voos maiores, não só dentro da Sul-Americana, mas dentro de qualquer competição. E hoje essa derrota, ela tem um carimbo, como eu coloquei lá no Twitter, gigante escrito Abel Braga. Porque a ideia inicial não era tão ruim. Já que vai manter os três zagueiros e é uma confissão dele, não tem jeito. Beleza, vai manter os três zagueiros. Deu liberdade para os alas, escalou o Caio Paulista pela ala direita, para que ele pudesse mais profundidade, para que ele fosse mais ofensivo pelo setor, já que tem laterais que não conseguem fazer isso. E o Marlon com liberdade e com espaço para atacar pelo lado esquerdo. Mas pecou demais nas funilidades da Sul. Perdeu um gol inacreditável. Pecou demais na tomada de decisão, assim como a nova parte do time. O Fluminense continua com o meio-campo espaçado, distante. Continua jogando com três zagueiros, quando esses zagueiros não têm a capacidade do Felipe Melo para iniciar os jogos. Para iniciar o jogo, para dar saída de bola, para distribuir, para fazer aquele lançamento mais longo. A gente já cansou de falar isso. E, sinceramente, minha paciência também já acabou. Porra, tem limite. Não é possível que a gente consiga ver os erros aqui de cima e quem está no comando à beira de campo não consiga enxergar isso. O Fluminense dominou o primeiro tempo, teve mais volume, poderia ter saído na frente, teve a chance clara, mas o Union, que é um time limitadíssimo, mais um time limitadíssimo, tecnicamente, fraquíssimo esse time do Union. É fraco e teve chance para fazer gol no primeiro tempo também. Vai para o intervalo e o Abel desconfigura completamente o time. Vem com uma alteração sem sentido nenhum. Tira o Caio Paulista, que era o cara que podia dar essa saída ali pela área direita. Coloca o Fred e o Nilo vem fazer a lateral direita. Qual o fundamento disso? Sendo que o Fred vai jogar com o Cano lá na frente, aí o Cano abrindo mais pelas pontas, coisas que ele não faz bem, não sabe fazer. Sendo que a bola não chega lá, não consegue chegar lá porque falta gente no meio para construir, falta mais gente para criar no meio, para ajudar o Ganso, que não vinha fazendo uma partida tão boa, mas era um ponto de luz ali. num deserto de ideias que vem sendo esse Fluminense. E aí, como se não bastasse, sai o Ganso para entrar no Natan e mantém dois volantes em campo com o Ellington, sem nenhuma função ali, podendo retornar no Aná, recuar no Aná, colocar o Natan ao lado do Ganso, aumentar essa... povoar mais esse meio campo e fazer com que essa bola chegue com mais qualidade lá na frente. E nada disso. A gente viu, pelo contrário, a gente viu um time completamente desorganizado, como foi contra o Internacional, foi agora diante do União. A diferença é que contra o Inter, o Fluminense terminou o jogo com cinco atacantes. Hoje, terminou com quatro, mas sem ideia nenhuma do que fazer quando pegava a bola. A cereja do bolo, para resumir esse momento, o pênalti desperdiçado pelo Fred. É para fechar com chave de ouro, para resumir bem o atual momento do Fluminense. Um time perdido, que não sabe o que fazer em campo, desorganizado, bagunçado, reflexo daquilo que vem de dentro para fora também. Jogadores são mal tecnicamente, assumiram isso, se cobraram no vestiário contra o Internacional, beleza, ok. Mas é verdade que hoje não tem como exibir o Abel de culpa. e vou sempre respeitar aqui os profissionais, como eu sempre tento fazer. Houve uma discussão nesse final de semana sobre a questão de mandar o Abel ir tomar naquele lugar e tal, e hoje eu não vi isso aqui, pelo menos. Eu acho isso legal, eu acho respeitoso, tem que ser criticado, pode ser chamado de burro, pode ser o que for. E realmente ele vem tomando decisões muito erradas, decisões que estão prejudicando o Fluminense. decisões que não fazem sentido. E é o que a gente vem falando sobre o Natan há muito tempo. Coloca o cara para jogar, dá mais um minutagem, porque quando o cara entrar, precisar dele como precisou hoje, ele vai estar com mais rodagem, mas todo mundo tem chance, menos o cara que não tem. Quando joga com três na frente, sem criatividade nenhuma, sem Luiz Henrique jogar nada, sem Willian jogar nada, podia trazer o Natan e colocar com o Ganso, bota 4-4-2, simples. E faz o simples. Mas não, tem que jogar com três zagueiros, que tem que ser, que tem que ser, que tem que ser. E a gente está vendo aí o reflexo disso. E hoje a torcida do Fluminense está de parabéns, porque os guerreiros que vieram aqui, pouco mais de 11 mil pessoas, 10 mil tricolores, apoiaram desde o início do jogo, chegaram a vaiar no final, no intervalo, esperou o primeiro tempo acabar para vaiar. Depois, esperou chegar no finalzinho já do jogo, no segundo tempo, para vaiar de novo. Até então, estava apoiando, estava junto com o time, apesar do péssimo jogo que o Fluminense vem fazendo no segundo tempo. Então, a torcida está de parabéns pelo que fez aqui. Vaiou e xingou com razão depois. com razão. Se a pessoa sai de casa para ver uma porcaria de um jogo desse, um time todo desorganizado, sem saber o que fazer com a bola, é isso que se virou o Fluminense nesse último jogo. Não sei como o Abel vai reconstruir isso, não sei como a comissão técnica vai fazer para retomar a ideia de trabalho que vinha sendo feito antes, que tinha muitos defeitos, que tinha muitos problemas. e lá atrás eu falava, gente, aquela sequência de vitórios, olha, não está bem, não está jogando bem. E aí vem a galera, mas chato, chato, o pessoal sabe criticar que é isso, que é aquilo. Está aí. Eu falei, quando começasse a chegar os jogos mais pesados, mais complicados, competições que exigem mais, a gente vai ter problema. Está aí o resultado. Não surpreende pelo que o Fluminense vem jogando. A verdade é essa, não surpreende. O professor está aí mais uma vez. é justo pelo aquilo que o time vem jogando. Nada. Nada é o Fluminense que vem jogando. É um time à deriva hoje, que perdeu a sua identidade. O que tinha de identidade, perdeu. Como recuperar isso? Os jogadores vão conseguir se reestruturar, se recompor tecnicamente, psicologicamente. o Abel vai conseguir novamente ter uma clareza de ideias para tentar retomar o que vinha dando certo, o que deu certo na temporada. O que mais deu certo na temporada foi o time jogando com uma linha de quatro, com mais gente no meio campo. Foi o que mais deu certo na temporada e foi o que menos foi feito. Então, assim, é um time que precisa se reconstruir agora, totalmente. além da classificação de se vai ou não, que agora vai ter que vencer todos os jogos e mesmo assim ainda torcer contra o Júnior Barranquilla. Mas, pensando mais adiante, pensando no Campeonato Brasileiro, pensando no Copa do Brasil, o Fluminense vai ter que se reconstruir. É um trabalho de reconstrução. E aí, resta saber se esse elenco com essa comissão técnico vão ter capacidade para recuperar o que vinha dando certo e refazer esse Fluminense. No momento, está muito difícil, está muito complicado. A gente vem batendo, fazendo algumas críticas incessantemente há algum tempo. E só, eu não abri mão de algumas ideias, de algumas convicções para ser difícil a gente ter um panorama diferente, porque é uma questão de desgaste físico, mas é uma muito, muito mais relevante do que isso no momento. É a queda brusca técnica do time como um todo e, taticamente, muito mal em consequência também das decisões tomadas pelo treinador que afetam diretamente também essa questão tática, obviamente. Então é isso, galera. Deixem aí nos comentários o que vocês acharam. Vou para a entrevista coletiva, eu não sei nem por onde começar. Enfim, e eu volto aqui, claro, no canal com muito mais conteúdo para vocês. Deixem aí nos comentários o like no vídeo que é muito importante, por favor, não se esqueçam e se inscrevam no canal. Quem não é inscrito, se inscreva, que é fundamental a ajuda de mais gente. Beleza? Tamo junto, valeu, um abraço. Tchau.